Eu tenho uma história muito legal pra contar sobre o nosso querido Bebeto, né? Bebeto, é, pô, Bebeto, eu tenho o maior carinho, o maior estima por ele, até porque eu comecei a minha história legal tocando com Bebeto, né? Foi na noite, lá em São Paulo, na Avenida Ibirapuera, em Moema, onde era o foco do samba na época, isso tem muito tempo, é uma coisa assim de onde começou o samba, o pagode em São Paulo, foi em Moema, no bairro de Moema ali, né? E as casas noturnas, né? O samba no Bixiga rolava muito por ali, e aí eu fui lá uma noite lá com os amigos pra conhecer, né? E o baixista do Bebeto ia sair a semana que vem, tipo, eu fui num sábado, ele ia tocar sábado e domingo e a semana que vem... Tu não conhecia o Bebeto ainda, tu foi lá pra curtir? Fui lá pra curtir, eu conhecia o Bebeto assim, como artista. Sim, sim. Ele já tinha... Grafana. Ele já tinha... A beleza é você, menina, ele já tinha isso gravado, já tinha o Segura Negra, né? A gente pra viver bem nesse mundo. E aí, meu irmão, porra, eu fiquei todo bobo, porque duro que nem coco, eu já fui lá, arrumei um trabalho... Mas como é que chegou até ele pra falar, eu toco? Como é que foi isso? Não, eu conheci uns meninos da música na escola que eu estudava, aí um deles descobriram que Moema era o berço do negócio. Aí, porra, vamos dar um rolê lá e tal, e, porra, eu falei, cara, vambora. E aí cheguei lá no dia, cara, olha só que loucura, nossos destinos estavam meio que... E eu gostava muito do swing. Quando eu fui tocar com ele, que o repertório dele era, assim, muito Jorge Bem, né? Que é a coisa que a gente... Nosso grande mestre, né, cara? Jorge Bem é... Sim. É nosso cara, assim, bebê, Jorge Bem. E eu, porra, eu tocava tudo de Jorge Bem já. Porque eu era fã do Jorge Bem. A gente tinha um bailinho lá no bairro da gente que era... Tinha o Canecão no Rio, nosso lá era o Pinicão. Porque a rapaziada dançava um samba rock. Lá em São Paulo tem muita essa onda. Sim, sim. Samba rock. E, porra, aí eu... Porra, velho, eu conhecia tudo. Jorge Bem, eu... Aí eu fui tocar com o Bebeto, porra, ele ficou assim, caraca, moleque. Porra, moleque, que legal. Porra, beleza. Ele falou, já tá, você... E aí a gente já começou também a fazer umas coisas. E a minha primeira música a ser gravada foi Esperanças Mil, com ele. Que teve até o nome do disco, né? Sonhos coloridos, esperanças mils. A noite já veio, a tarde já dormiu. E foi um disco que foi um grande sucesso do Bebeto. E Esperanças Mil até hoje, né? Tinha a beleza Menina Se Você Me Dê a Mão também. Tinha Negra de Ubalu Aê. E uns lances muito legais. E foi assim que começou. Aí eu enganjei mesmo o legal na música. E comecei a ganhar meu dinheirinho. E toquei um tempão com o Bebeto. Toquei um tempão, fizemos algumas músicas. E depois eu comecei a ver que eu tinha que buscar o meu caminho. Porque eu queria cantar. Acho que todos nós aqui, a gente compõe, mas cantar as nossas obras é... Mensagem, né? Porra, é muito legal. E assim, a minha história é meio assim. Começa assim, né? Começa assim. E depois estudei um pouco de guitarra. Fui tocar com um cara que eu era fã pra cacete. Que era Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. Que era uma casa no campo. Aí eu fui guitarrista dele uns três anos. Porra, foi muito legal. Aprendi muito com o Zé. O Zé era um cara que... Só é latino-americano e nunca... E era um cara humildão, cara. Ele chegava naquele piano dele, ele sentava. Eu tô contando coisas, eu não vinho. Eu não vinho. Os caras me chamavam de... Ó, moleque. Pô, garotinho. É, eu tenho que explicar. Então vocês vão falar, porra, o Dema... O Dema é um lubisome, velho. Não, comecei cedo. Comecei cedão. E aí, com o Zé... Com o Zé foi muito legal também, cara. A gente, porra, adorava. Era eu. Eu de guitarra. O Ruatã do Prá de contrabaixo. O Ruatã do Prá, teclado. Porra, que são feríssimas. Filho de Rogério do Prá. O grande Rogério do Prá. Porra, caraca. E eu ficava todo... Eu todo bobo ali, né? Porra, no meio daquelas feras, os caras... Porra, Turquinho, bateria. Marco Bosco, Marcão de percussão. Porra, e a gente fazia... Metia o pau, velho. Tinha fera, velho. E eu, novinho... Aí eu tomava um negocinho só pra alegrar. Ficava doidão, porque, porra, era o organismo novinho, né? Chegando. E, porra, foi muito legal. E assim foi, cara. Assim foi.